Fala turma, cá estamos nós, mais uma vez Tá mostrando de novo, mas tô mostrando de novo, achei o pinguelinho aqui Vou ver como é que eu faço aí Balanceira podre, quadro podre Tudo podrelho por aqui Até eu tô um pouco com cabelo grande Pois é gente, seguinte Quarta lavagem do radiador de óleo O de água já tá ali, já tá limpo Tá limpo Mas o de óleo, gente E tem areia que eu já tô vendo O radiador de água, mais pra frente eu vou comprar um Tirei sujeira dele, deixei ele dormir de molho E o de óleo tá aqui Esse, ó aqui o tanto de areia que tem Gente, eu cutuquei isso aqui, vocês não tem noção Cutuquei Organizei as arestas, aqui tava todas amassadas Agora estão Bem melhor do que estava Olha isso aqui que solta a areia de dentro Aqui tá bem legalzinho Faz isso aqui, gente Dá pra tirar um pouquinho da areia Olha só Dá pra vocês Agora eu vou deixar secando ali Um pouquinho Ai, volto com vocês aqui Deixa eu deixar logo aqui esse bicho Deixa eu deixar num canto aqui que role muito vento Aqui rola um vento doido Pois é, negada Tome pano, né O outro já tá aqui Tudo limpinho, bonitinho e tal As peças da moto estão aqui Esses parafusos, vocês estão vendo ferrugem neles Vou tirar tudo na escova de aço, tá Suspensão da moto ainda não fiz Certo Só pintei as pecinhas Que eu acho que eu nem tinha mostrado pra vocês Isso, ó Vacilei Essas pecinhas aqui são as pecinhas de um radiador, certo Que o suporte do radiador Aqui não é um preto de alta É um preto metálico, né Eu vou até mostrar a cor desse preto pra vocês ali no sol depois Esse preto é bonito, viu O preto bonito da porra Aqui não dá pra vocês terem noção não, mas Ele tem um metálico Ele tem um metálico nele Metálico puxado pra dourado Sei lá como é que é isso É um metalizado bonito mesmo Mas enfim, tá aqui Mas pra que pintou? Gente, eu pintei porque é enferrugem Essas pecinhas enferrugem Então eu limpei, pintei os parafusos Pais cor de aço Aquela peça ali, ó Tem uma peça Eu vou apontar pra ela Aqui, ó Essa daqui Vocês estão vendo aqui, ó Vai ser pintada também Que ela fica bem embaixo Aperta o amortecedor A de cima não vou pintar Os parafusos vão ser Vai ser tudo limpo É... Aqui não vai pra pintura nada As bichinhas de freio Os burrinhos Como se chama, né Algumas pessoas chamam burrinho, né Mas as pinças De freio não vai ser pintada Tudo vai se manter original Certo? E é isso Aqui já tá tudo limpo A todas as mangueiras Tudo limpo Carenagem não mexi Aqui é que eu ainda não limpei Eu acho que essa peça aqui Ela vai ser a última Essa aqui vai ser a última Certo? Até porque eu quero tirar o xenon daqui Quero arrumar um jeito De prender esse xenon aí De uma forma melhor Ainda não limpei As pecinhas que vai no TBI Né? No TBI não No cabeçota É no cabeçota e no TBI Tem muita coisinha aqui Que eu não limpei Não mexi Certo? O resto Tudo aqui tá limpo O resto Que é isso aqui Não está limpo É a única coisa que falta É esse resto aqui Só Pra cá tá Tem que limpar Aqui já tá de boa Tá no óleo Tem correto comando Tem tudo aqui Aqui já tá tudo limpo Né? Enfim As carenagens Para a lama Toda a carenagem da moto Tá aqui Só essas laterais Que não cabem Mas o resto Tá tudo aí Perfeito? A bateria da moto Tá aqui Eu acredito que eu vou precisar Dar uma carga nela Quando for ligar Já faz 3 meses Vai pra 4 já 3 pra 4 meses Olha lá A bateria tá Parada Sim O chicote da moto Tá aqui Nessa toalha Aí tá o chicote da moto Nessa toalha aí As peças tá em cima Não em cima dos fios Nos espaços Entre os fios Tá aí as peças Certo? Comprar outros punhos aí Ventilador Tudo aí Tudo show de bola Depois eu vou mexer no cabeçoto Fazer uma descarbonização Em cima ali Aonde vai o bicho ali Tem muita coisa nesse motor Pra fazer gente Tem parada doida Pra fazer nesse motor aí Que no caso é Cabeçoto né Vou dar uma mexida Tô pensando em jogar o preto Nele aqui Pensando Tô pensando Certo? No mais é isso Vamos Voltar ali pra moto Tô com preguiça De mexer nesse Nesse quadro Dessa moto Tem que limpar É muita sujeira Uma preguiça Na rua Vamos ver Chegou o virabrequinho Chegou o virabrequinho Mas eu vou ter que dar uma lavada nele Depois eu vou comentar sobre Eu vou só mostrar Chegou agora Desembalei Tá aqui O bichinho tá sujinho né E também tá com Uma película de proteção Eu já andei metendo os dedos aqui Tirando uma parte dela O que eu vou fazer aqui É a limpeza do vira todinho Não sei se eu tiro aqui O magnético Eu acho que não Deixei esse magnético aí Tá fazendo mal? Vou mostrar pra vocês aqui E aí Me diga vocês aí Qual foi o colo Que deu problema Sem saber né Pois é Vou dar uma dica Aqui vai a corrente de comando Da moto Tá Então a dica é essa Tá sujo Isso é sujeira Junto com a película de proteção Vira novo Gente agora é o seguinte É As engrenagens Infelizmente Ele não conseguiu fazer muita coisa Ele não conseguiu mexer nas engrenagens Ele disse Ele disse É campeão É o seguinte É montar e torcer Que a moto não fique Fazendo barulho né De engrenagem Ô Roncado Se isso aí incomoda você É só um gira novo Não cara Vou enlouquecer por conta disso não Pra lá Espero que não faça barulho né Então quando eu for funcionar essa moto A primeira vez Eu vou colocar O escapamento da K3 Né Da GXR K3 Da 2003 Foi da minha outra moto E torcei né Acabei de fazer uma limpeza Uma outra limpeza no escapamento Tirei umas Uma cagada que tinha de dentro A cabeça do cano ali Do final do cano Eu espero que quando eu ligo Não cubra de fumaça Porque ainda tá cheio de óleo Dentro do escapamento Não sei como é que eu Talvez eu deixe de molho Sabe eu vou ver como é que eu faço aí Pra não ter que tá ligando a moto E ficar pra fora Se bem que vai fumar mesmo De todo jeito Que eu vou montar os Os anéis com graxa Ou com graxa ou com óleo Eu tô decidindo ainda Assim como eu tô decidindo É No começo dos vídeos Quando eu comecei a falar pra vocês Eu disse que eu ia trocar os parafusos da moto Não foi? Mas eu acredito que eu não vou precisar fazer isso Aí é Já ficam sabendo aí Que no decorrer dos vídeos Pode ser que eu mude de ideia E faça também outras coisas Então é isso Tá aqui o Vira O que vai ser feito agora No Vira é uma limpeza Vou lavar ele todinho Lavar ele todinho Secar Vou aplicar óleo Óleo de motor mesmo Deixei ele todo lubrificado Com óleo Um pincelzinho O negócio Deixei ele todo lubrificado E vou envolver aqui Com papel filme Todinho Papel filme Joga ele dentro de um saco O negócio deixa ele quieto Até porque Eu não vou montá-lo agora Não vai ser agora Que eu vou montar Ainda preciso de bronzina Ainda estou precisando de bronzina Não sei se eu compro as quatro Bronzinas Até porque as três Estão ruins Estão ruins Talvez eu compre só uma Mas se for de achar As quatro Num preço bacana Compre as quatro E se for de achar Um original Eu coloco um original Certo? Volto já com vocês aí